Beijar na boca de um estranho? Até que vai. Mas agora dormir com um estranho? Dormir com uma pessoa que você nunca viu na sua vida? Eu nunca tinha feito. Essa história começa quando eu tinha 18 anos de idade. Primeiro que minha mãe era extremamente rígida e falava pra mim que eu só poderia ter liberdade de sair, de curtir, fazer o que eu quisesse da minha vida com 18 anos. Eu sempre fui uma menina obediente, então eu sempre respeitei isso. Porém, quando eu fiz 18 anos de idade, meu amor, eu não esperei o tempo pra nada. Eu fui assim, fazendo tudo que eu poderia fazer, sabe? Beber, curtir, sair, beijar e claro, até mesmo usar drogas. Lá estava eu, terminando o meu colégio, meu ensino médio. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e passei o meu turno pra noite, pra eu poder fazer coisas pela manhã, trabalhar e essas coisas. E aí, eu lembro que eu tava saindo do colégio pela noite, eu tinha uma amiga, né, que a gente tava sempre juntas. E ela me chamou pra tomar umas, beber uma cervejinha, num barzinho que tinha do ladinho do colégio. Só que eu tava de calça jeans, de rasteirinha, de sutiã, com uma blusa de frio por cima. Então, eu tava arrumada, preparada pra ir pra bar beber. Então, eu falei pra ela que não. E ela começou, ah, por favor, vamos. Eu falei, cara, mas eu, não, tô toda desarrumada, toda descabelada. Tipo, como eu tava atrasada pra escola, eu tomei banho e coloquei a primeira roupa que tinha, entendeu? Então, eu não tava preparada e bonita pra poder ir pra um bar. Só que ela ficou a aula inteira enchendo meu saco, ah, vamos, é só uma cervejinha, vamos se divertir, vamos comigo, por favor, tô precisando conversar. Ela pegou tanto no meu pé que falou, tá bom, tá bom, tá bom, eu vou com você. Saímos do colégio, lá fomos nós pro barzinho. Bebemos as duas, quando um namorado dela, um namoradinho dela, chamou pra ir pra um outro barzinho que tava lá. Como eu já tava ali no rolê, já tava bebendo mesmo, e eu, né, quando eu começo parece que eu não consigo parar, vai até outro dia. Eu falei pra, ah, vamos, né, ela falou, cara, você tá gata, vamos assim mesmo, ah, então vamos, partiu. Chegamos lá, tinha o namoradinho dela e mais dois caras, né, e uma menina também. Então, tipo, meio que a gente ficou de casal, a gente ficou ali no barzinho, bebemos, 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 o bar decidiu fechar. E aí minha amiga virou e falou, cara, vamos lá pra casa todo mundo. Falei, pois bora, passamos a distribuidora de bebida, compramos bebidas alcoólicas e fomos pra casa dessa garota. E como eu disse, távamos meio que de casal, porque tinha três garotos e uma menina, e nós éramos duas, então ficou três meninas e três meninos. E ali a gente formou o casalzinho, né, e eu comecei a ficar com o cara, tipo, eu nunca tinha visto ele, mas ele era gatinho. E a gente começou a usar droga, começamos a beber, começamos a conversar e tal, papo vai, papo vem. Acabei indo pro quarto com ele e dormimos juntos. No outro dia eu acordei com a dor de cabeça, olhei pro lado e falei, meu Deus do céu, beijar um estranho? Ok, mas transar com o estranho? Dormir com o estranho? Gente, eu não sabia nem o nome do cara. Eu falei, eu sou muito doida. Meu Deus, eu sou muito louca. Mas enfim, a gente acordou, ele me tratou super bem, eu peguei o telefone dele, cada um foi pro seu canto e vida que segue. Nunca mais vi o cara. Passou um tempo e eu conheci um rapaz, mas pensa num cara gato, gente boa. E ele me tratava tão bem que eu fiquei meio que apaixonadinha por ele, né? E a gente começou a ficar e tal. Ele foi me pedir um namoro. Aí eu fui e pensei comigo, cara, alguma coisa dentro de mim tava falando pra eu não aceitar. Só que eu queria muito, sabe? E eu também tava me sentindo mal. Só que como eu tinha o hábito de beber muito, de usar muita droga, pensei, pode ser uma ressaca, pode ser que eu esteja com o estômago assim por conta da bebida. Só que não melhorava, não melhorava. Eu falei, gente, será que eu tô grávida? Falei, não, mas não é possível. Falei, mas eu vou comprar um testezinho só pra eu garantir que eu não estou grávida. Resultado positivo. Meu Deus do céu, era do boizinho que eu fiquei, aquele lá estranho, desconhecido, que eu nunca tinha visto na vida, que só dormi com ele uma vez. Depois liguei pra ele, falei pra ele que estava grávida dele. Ele já foi logo lançando. Não, mas esse filho não é meu, eu quero exame de DNA. Eu virei pra filha, é um justo? Justo, você não me conhece, claro, mas esqueceu, eu sei que é seu. Mas beleza, a gente faz o exame de DNA quando a criança nascer. Aí lá fui eu, com o coração partido, contar pro meu namorado que eu tava grávida, né? Porque eu tinha que contar pra ele, não podia esconder. Eu tava toda apaixonada. Falei, ai, que paia. Beleza. Falei, eu tenho que contar pra ele, não posso mentir, não posso enganar, né? Aí eu fui e chamei ele pra lá pra casa. Aí eu fui ver pra ele e falei, olha, eu preciso te contar o que que tá acontecendo. Há um tempo atrás eu saí, eu me envolvi com um cara, a gente acabou dormindo. E eu tô grávida dele. Aí meu namorado virou pra mim e falou, tá, mas vocês vão ficar juntos? Aí eu disse, não, ele nem acredita que o filho é dele. Cara, então nem precisa dele acreditar. Eu assumo essa criança. Eu vou ter esse filho com você. Aí eu olhei e falei, sério? Ele falou, sério? Enfim, minha filha nasceu, hoje minha filha tem seis meses. O pai biológico dela só mandou uma mensagem quando ela nasceu falando que era a cara dele. Eu respondi, mas ele nunca mais vai atrás. Meu namorado acabou registrando a minha filha, porque ele que é pai, né? O pai biológico mesmo ele só fez fazer o filho, porque cuidar ele nunca cuidou. E hoje eu e meu namorado somos muito felizes. Ele trata a minha filha como se fosse filha dele. Ai de quem falar pra ele que essa criança não é filha dele. Eu sou muito feliz, eu sou muito grata de Deus ter colocado um homem tão incrível na minha vida. E agradeço muito em ter colocado essa filha também na minha vida. Porque, sabe-se lá, quando era que eu ia colocar um freio nessas minhas loucuras, sabe? Nessas saídas, nessas dormidas com um e com o outro. Graças a Deus foi um filho, sabe? Que é uma benção de Deus e não foi uma doença que poderia ter terminado de uma forma diferente, né? E a minha filha fez eu frear muito o uso de drogas, bebidas. Eu me tornei outra mulher, com outra cabeça, sou outra pessoa. E graças a Deus, a minha história teve um final feliz. Não é a realidade de muitos, mas eu agradeço muito pela família que Deus me deu. Oi, oi, my cats! Tudo bem com vocês? Ai, gente, que lindinha essa história. Eu fico tão feliz quando aparecem histórias assim, sabe? De um homem maravilhoso, educado. Um homem de verdade, sabe? Que não é porque a mulher tá grávida que ele vai abrir mão. Muito pelo contrário. Ele abraça a mulher e abraça o filho também. E ele abraça a sua família. Eu acho isso muito lindo. E se vocês também já passaram por alguma história do tipo, me mande essa história pra contar aqui no canal. Deixe nos comentários o que você achou dessa história também. Se você também já ficou com alguém desconhecido. Qual foi o resultado dessa noite, né? Com esse desconhecido. Se deu certo, se deu ruim. Me conta a sua experiência. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Mil beijos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí